Vinho, quero dar pra lá e vou vir. É, relato. Último dia de búzios. Não vejo a hora de embarcar. Pra onde? Mas o coração... Só que não. Pra onde? Pra terrinha. Vai dizer Portugal? Mas tem um... Vai fazer o quê? Tomar muito vinho. Principalmente vinho do Porto. É como você produz. Tem trabalho. Não, mas tem um pouco sério pra guardar. Me aposentei. Se você aposentou, vai viver de rendas. Não, vou viver de vinho. De vinho. Só que ele tá agora já no ponto do limite da guarda-teza. Mas só que assim, no... Eu... Eu tô de ouvir, quer dizer. Um torcedor do América aqui. E olha... Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. O que é ser torcedor do América? Ah, ser torcedor do América é padecendo um paraíso. Só isso. Por quê? Porque na verdade a gente, o quê? A gente independe de campeonato, independe de conquista, a gente continua feliz e satisfeito com aquela escolha que a gente fez. Isso pra mim é ser torcedor do América. Parabéns. Nada. É isso. É isso.